Olá pessoal, tudo bom? Antes de iniciar os treinos, eu quero passar aqui umas informações importantes para você. Considerada treinamento de força para evitar uma lesão muscular ou uma sobrecarga articular, é importante dar os intervalos de distranço, ou seja, treinar em dias alternados, dia sim e dia não. Ok? É interessante ter alguém para treinar com você. Isso mesmo. Evite treinar sozinho, principalmente aqueles movimentos de alto risco de queda, ok? Então, chame alguém aí ao menos para dedicar, para te auxiliar enquanto você estiver treinando. Tenha sempre uma toalhinha e água em mãos para limpar a gala. Uma toalha de rosto, caso você transpire muito, e também uma bolinha ou um pó de magnésio, caso você transpire muito nas mãos. é importante ter que usar durante os treinos. Tenha também um colchão de queda, que quando não tiver, pode ser um tatame ou qualquer coisa que você possa colocar em volta do boi para amantecer o impacto, tá? Para evitar que você caia esse machuque, certo? E por último, sempre aqueça e alongue antes de iniciar os treinos, ok? Nós não vamos passar aqui os exercícios de aquecimento de algum movimento, mas é importante que eu acho que você sempre passa antes da prática, certo? Bom, recado de dado, e agora vamos iniciar. Vamos conferir então qual foi o movimento ou o pombo mais escolhido? Vejam só. Movimento Handspring, nível intermediário, grau de dificuldade, da escada, de 1 a 5, 3. O movimento escolhido então foi o Handspring e eu e Ariel nós já conseguimos exercitar. Nós não iremos mostrar aqui as gravações dos nossos treinos porque a gente já está fazendo. Mas iremos passar aí para vocês o passo a passo de como conseguir realizar o Handspring, ok? Para realizar o Handspring, antes é preciso estar realizando o Washa. Então, para você que já sabe fazer o Washa, mas não sabe ainda exercitar o Handspring, então espere o treino da próxima semana, ok? Para quem não consegue realizar o Washa, vamos treinar essa primeira semana o Washa. Então, hoje nós iremos passar aqui os exercícios. Eu já fiz um vídeo, um tutorial sobre o Washa. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar o card aqui no cantinho da tela e aqui na descrição do vídeo, tá? Assiste lá que tem umas dicas super interessantes, super importantes. Então, primeira semana do treino nós vamos treinar até dominar, até equilibrar o Washa. Então, vamos lá! E aí, 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 a gente fazendo o Inferferta. Vamos vendo a Inferferta, tá? Alonga o braço Alinha o corpo com o pole E fecha a pegada do braço de cima Perda torcida Monta o ato a delta Monta o ato a delta E amada as pernas No split Então é isso aí Boa semana de treino pra vocês Treine bastante o Archa E no treino que nós estamos na segunda-feira Com um novo exercício Então até segunda Queremos vai ficar todo mundo treinando É isso aí, bom treino Valeu